Bom dia pessoal, para quem não me conhece, sou o Fábio, adestrador da família K9 Hoje eu vou falar um pouquinho de liberação do cão O cão está passeando, ele faz xixi, né? Essa daqui é a Mega, a Malinois, tá? Ela anda comigo, normal, no junto, e só vai fazer o xixi se eu libero ela Se ela só vai cheirar o chão, cheirar os cantos, poste, gramado, se eu libero ela, certo? Ah Fábio, mas o cão anda puxando, toda hora que ele faz xixi, senta, fica Como é que eu faço? Primeiro tem que controlar o cão, não pode deixar ele entender que o ambiente é mais prazeroso do que estar do seu lado Depois disso feito, aí sim a gente pode apresentar o ambiente externo Seria as recompensas de fora, né? As recompensas que não vêm de mim, que é o gramado Passear, faz xixi Aí eu liberei ela agora, ela vai lá fazer o xixi, tá? Cheirar um pouquinho, dá vontade Depois eu chamo e ela volta Porque sabe que comigo sempre tem a recompensa Comigo a recompensa é bem forte Ó, já fez, já Cheirou, não tem muito interesse O cão vai sempre preferir estar sempre perto da gente E não vai estar tão interessado ao ambiente de fora Tá ok? Então a dica é No seu passeio, não deixe o seu cão sair te puxando, cheirando tudo, fazendo xixi em tudo Junto Certo? Primeiro controla Ensine ele a gostar de estar do seu lado Depois a gente mostra Que o gramado É bom Mas é melhor estar do nosso lado Ok? Forte abraço Família Canove Tchau Tchau Tchau